Ainda mesmo que eles não te entendam Saiba que eu vou decifrar você Só não liga pro que eles pensam Pra te ganhar tem que merecer Todos querem sempre sua atenção Mas nenhum deles fazem valer Você disse o que te dava tesão Percebi que você não prestava Quando me contou seu fetiche Me amarrendo seu fetiche Me pedindo pra bater mais forte Gosto quando foge do limite Você foge até o limite Beba um gole e desce o uísque Você ama essa minha submissão Me implorando pra que eu te domine Degustando seu fetiche Linda, eu amo seu fetiche Me pedindo pra bater mais forte Gosto quando foge do limite Você foge até o limite Beba um gole e desce o uísque Você ama essa minha submissão Me implorando pra que eu te domine Por você gemer tanto Nós fomos expulsos de dois hotéis Sexo selvagem eu coloco funk Se for love eu prefiro um jazz Imagina nós dois num barco Sem destino transando e fugindo pra longe Lap dance na onda do skunk Rebolando a bunda do chique deres Olhei pra aquela cena como se fosse uma sex tape Só nós dois e mais ninguém Na cama ela é gostosa em cada tag Tipo a Kim Kardashian Nessa noite é minha refém Ainda me disse que gostava de brincar de aluno professor E de beijar mulher também Se essa amiga quer brincar com a gente Pode avisar ela que por mim tá tudo bem Somos feitos de sexo, drogas e rock'n'roll Nós somos o casal Rolling Stones Você fica linda de calcinha usando aquela minha blusa do Ramones Eu me lembro da primeira vez Eu bebendo e te olhando de longe Tu cheia de marra, mas aquela marra Acabou na minha cama Depois de beber alguns goles Fico louca depois de uns goles Cama sutra depois de uns goles Vejo meu futuro com você do lado Me chupando dentro de um pós Mamacita vendo blowjob Na rádio do carro bom job Eu vou te fazer gozar de novo Só degustando seu fetiche Lindo eu amo seu fetiche Me pedindo pra bater mais forte Gosto quando foge do limite Você foge até o limite Beba um gole e desce o whisky Você ama ser minha submissão Me implorando pra que eu te domine Quando eu vejo ela de noite tão lindo Bebendo com esse vestido doce, sinto Me acelero, fico tipo Bolt Ela põe fogo no cunche, na onda fica mais linda Rebolado dela, causas de racina Vou jogar o sol no chá dessa mina Me liga e eu pergunto o que que houve Qual vai ser da meta hoje? Porra, tô sozinha em casa pensando no besteiro E você lembra de mim? Ela é tipo uma viúva, negra Faz um tempo que ela tenta me prender na T Porque sabe que escolheu o número um da aldeia Às uma e meia Me liga e quer ser minha ceia Lá receia, nunca fica só passeia Às três e meia Nossa cama vira fogo e suor Tensão correndo na veia Carne e anseia Na noite de lua cheia eu só Bebo mais um gole e vou pra dentro dela Fico um tempo depois Saia a cena vela Enquanto ela me olha Se perde e se molha Se entrega e se joga Eu trago e rolo nela Diz que gosta de me ver Curtir na brisa Sussurra meu nome Não ouvida e me instiga Senta rebolando Que eu mudo sua vida Olha no meu olho De baixo pra cima Excesso dos seus olhos Me deixa cego de tesão E me leva pro céu Eu e ela no embalo Ficando chapado O carro vira um quarto de hotel Vem de quarto e pede Pra chamar de beat Instala outra serva Tabaque em rachixe Lança bala, gila O Red Bull com uísque Ela vem gozando e sorrindo Só degustando seu fetiche Linda eu amo seu fetiche Me pedindo pra bater mais forte Gosto quando foge do limite Você foge até o limite Bebo um gole do seu uísque Você ama, você é minha submissão Me implorando pra que eu te domine Degustando seu fetiche Linda eu amo seu fetiche Me pedindo pra bater mais forte Gosto quando foge do limite Você foge até o limite Bebo um gole do seu uísque Você ama, você é minha submissão Me implorando pra que eu te domine Bebo um gore do seu blood Bebo um gole do meu Bebo um gole do seu Tchau.